A polêmica vem demais, muito mais, porque as pessoas gostam de se ocupar com a vida dos outros. E aqueles que gostam de se ocupar com a vida dos outros não se ocupam consigo mesmos. Quão mais ignorante o ser humano é dele próprio, mais ele procura saber das outras pessoas, das pessoas famosas, dos ídolos, mais o ser humano se preocupa com as futilidades, as intrigas, as futricas, as tretas, as briguinhas, as discussões. É típico daquele que é superficial e não conhece nada de si mesmo procurar saber alguma coisa dos outros, nem que de forma superficial apenas. E essa é a grande marca da nossa época, essa preocupação com a vida dos outros. O ser humano pós-moderno está preocupado com tudo, ele está preocupado com tudo, menos com ele próprio. E aquele que não se preocupa consigo próprio, que é o mais importante, também não consegue evoluir e não pode evoluir. Ou vocês acreditam que nós estamos vivendo num tempo de pessoas evoluídas, de pessoas desenvolvidas, de pessoas que se conhecem a si mesmas e que desenvolvem as suas potencialidades. Não. Estamos vivendo num tempo de pessoas ignorantes, extremamente ignorantes, burras, rasas, superficiais. Mas o que nós temos hoje é uma grande oferta de informações. As informações circulam como nunca em toda a história da humanidade. E de forma fácil. Porque você pode ligar o rádio, você vai ouvir informações. Você pode ligar a TV e você vai ver e ouvir informações. E daí na internet nem se fala. A internet virou um mundo de informações. Se elas são verdadeiras ou falsas, daí é outros 500. Se essas informações agregam ou degradam, se elas ajudam no desenvolvimento das pessoas ou não, é outra coisa. Mas é fato que nós estamos mergulhados num mar de informações e isso não faz do ser humano de hoje um ser melhor do que o ser humano de outros tempos. Que não tinha acesso a essas informações que nós temos. E no meio disso tudo e no meio de tantas informações, as pessoas estão preocupadas com as vidas dos outros. As pessoas estão preocupadas com as vidas dos outros. Eu fico aqui pensando sobre isso e o porquê disso. E o que mais se pode constatar é que as pessoas nada sabem de si. E aqueles que menos sabem de si são aqueles que mais se preocupam com os outros. Porque é fácil de entender. Quem tem um foco na sua vida, quem tem um objetivo, não falo apenas um objetivo espiritual, uma busca espiritual, mas que tem um alvo material, se ocupa com isso. Uma pessoa que tem um alvo, um objetivo, um propósito, que tem um sentido para a sua vida, ela trabalha por isso. Ela foca as suas energias e as suas forças nisso. Só que a pessoa que não tem busca alguma, que não sabe o que quer, quem é, o que está fazendo nessa vida, qual é o propósito da sua existência, uma pessoa sim se perde no meio do excesso de informações. E se perde se ocupando com a vida de outras pessoas, conforme podemos observar. E a internet é bem nisso, a internet propiciou isso de forma ainda mais acentuada. Eu vejo assim que as novelas já propiciaram isso em grande medida, porque as pessoas, desde décadas assistindo novelas, se preocupam mais com a vida dos personagens do que com as suas próprias existências. As pessoas vivem os problemas apresentados nas novelas, encarnam os personagens, sofrem junto com eles, têm momentos de alegria junto com eles. Mas, por outro lado, essas pessoas que vivem as novelas têm uma vida vazia, uma vida sem sentido. São pessoas que não têm um propósito em suas existências. levam vidas inúteis, que não levam a lugar algum. E com a internet isso se aprofundou ainda mais, ainda mais porque muitas pessoas vivem um mundo virtual, como se ele fosse o mundo real. Como se ele fosse o mundo real. Eu até faço os meus vídeos aqui, assisto um ou outro vídeo de uma ou outra pessoa, mas, de modo geral, a minha atenção está voltada para o mundo real, onde eu vivo. É por isso que eu até estou fazendo menos vídeos agora, porque o mundo real atrai mais a minha atenção que o mundo virtual. Eu utilizo isso aqui para passar aí uma mensagem, se é útil ou não para alguém, para apresentar as minhas reflexões. Mas, fora isso, eu gosto de viver a vida no cotidiano com pessoas reais, fazendo coisas reais, vendo coisas reais, ouvindo coisas reais. Não que no meio virtual nós não tenhamos isso. O meio virtual também pode veicular coisas reais. Mas, infelizmente, se tornou um espaço de fantasias, de futilidades, de efemeridades, de pessoas que se preocupam com a vida de outras pessoas. Por isso que a polêmica vem de tanto. Por isso que as pessoas gostam tanto de tretas, de brigas, de confusões, de discussões. Porque as pessoas são vazias e procuram se preencher com alguma coisa para que o seu tempo passe. Porque as pessoas sofrem de um tédio. As pessoas vivem entediadas. E a internet é uma forma de matar tempo. Ficar assistindo vídeos, acompanhando tretas, brigas, discussões, confusões, é uma forma de fazer o tempo passar. E tentar aliviar o tédio. Porque as pessoas estão entediadas hoje, mais do que nunca. As pessoas têm tantas coisas para fazer hoje, mas vivem entediadas. Estou enganado? Estou mentindo? Estou falando alguma mentira? Não. Estou falando aqui uma verdade. Porque vivemos num tempo de pessoas entediadas. E por isso que elas se preocupam com a vida de outras pessoas. Por isso que elas gostam tanto de confusões, de tretas, de brigas. Isso faz parte da vida das pessoas. Porque pessoas vazias precisam de algo para se preencher. E se preenchem com coisas erradas? Na verdade, não se preenchem. Procuram se preencher. Tem a falsa sensação de preenchimento. Que na verdade, não ocorre. Falar desse assunto é um tanto constrangedor. Muitas pessoas não gostam de ouvir isso. Porque é colocar o dedo na ferida. É falar uma verdade sobre o comportamento humano. É falar uma verdade. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. Elas se sentem ofendidas, então criticam, acham mal, taxam o cara como louco ainda. O cara que é louco. E os loucos é que são normais nos dias de hoje. Os loucos que só ficam acompanhando tretas, brigas e confusões. Que não vivem suas próprias vidas. Que não têm uma vida própria. Que não têm o mínimo de autoconhecimento e desenvolvimento interior. Essas pessoas é que se colocam como as normais. E quem é profundo e enxerga um pouco mais da realidade é que é o louco. Tamanha é a inversão de valores nos dias atuais. Onde está realmente praticamente tudo trocado. Tudo invertido. E por isso que eu estou fazendo menos vídeos. Por isso que eu estou mais afastado do mundo virtual. Porque a minha paciência esgotou para isso. A minha paciência esgotou. Eu prefiro o mundo real. Eu prefiro dar as minhas aulas. Eu prefiro dar as minhas caminhadas. Ver o pôr do sol, o céu. Sentir o vento. Ouvir o canto dos pássaros. Contemplar uma árvore. Eu prefiro isso do que o mundo virtual. E tem o mundo virtual apenas como um espaço limitado na minha vida. O espaço que o mundo virtual ocupa na minha vida é limitado. De um determinado tamanho. Porque a minha vida é no mundo real. E não no mundo virtual. E as tretas, brigas e confusões realmente não me interessam. Não me ensinam nada. Não me agregam nada. As tretas e as confusões vendem. A polêmica vende. Porque as pessoas gostam disso. Porque as pessoas querem se preencher com alguma coisa. As pessoas querem matar tempo. Com alguma coisa para se esquecerem de si mesmas. E dos seus problemas. E as polêmicas caem como uma luva. As tretas, as brigas e as confusões também. Mas daí eu pergunto. Aprendemos alguma coisa com isso? Até podemos aprender. Se promovemos uma análise correta. De todas essas situações. Daí aprendemos alguma coisa. Mas para isso é preciso ter um critério dentro de si. Uma vida interior. Uma busca. Perguntas. Perguntas saudáveis. E não apenas futilidades. E a busca por passatempos. Se a pessoa tem apenas a busca por passatempos. Ela não aprende nada. Ela não agrega nada. Ela entra e sai vazia. Da sua vida. Dessa vida terrena. Como a maior parte das pessoas. Entra e sai vazia. Da vida terrena. É lamentável. É lamentável. Mas essa é a situação da humanidade hoje. Dispomos de informações como nunca. Estamos nos afogando num mar de confusões. E tudo isso está ensinando muito pouco para as pessoas. Porque elas não têm dentro de si uma busca por algo de fato. Por algo verdadeiro. Por algo que lapide o seu íntimo. Porque nós precisamos nos lapidar. Se nós não nos lapidarmos ao longo da nossa vida. Nós permanecemos num estado de consciência grotesco. Como a maior parte da humanidade se encontra. Se ocupando apenas com polêmicas. Vivendo a vida de outras pessoas. Vivendo os problemas de outros. Enquanto que o abismo aumenta cada vez mais dentro dessas pessoas vazias. Que se ocupam com os outros. Mas não consigo mesmas. Eu fico pensando sobre tudo isso. E analisando todo esse caos cultural. Em meio ao qual nos encontramos. E chego à conclusão. Que as pessoas realmente estão atirando suas vidas no lixo. Estão jogando suas vidas fora. Poucos seres humanos é que tem um foco e um objetivo. E que estão dedicando seu tempo de vida a coisas úteis. Porque a maioria esmagadora vive de forma inúteis. E se dedicando a coisas inúteis. E é possível crescer assim? Claro que não. Claro que não. Mas, diante de uma humanidade dessas. O que mais vende. O que mais faz sucesso. São as polêmicas. As pessoas vivem para isso. Elas gostam de polêmicas. As pessoas adoram polêmicas. Gostam de brigas, tretas e confusões. E tudo isso porque são vazias. Não se conhecem a si mesmas. Tem medo de si mesmas e dos seus problemas. E daí vivem a vida de outras pessoas. Os problemas de outras pessoas. Se esquecendo de si mesmas. Se esquecendo de si mesmas. Obrigado pela atenção. Um forte abraço e até a próxima. Valeu.